A gente comentou, ouviu o pessoal sobre o lance de se desenvolver, né? O autoconhecimento. E promessa é dívida. Trouxemos uma pessoa, que é a Maria Rafarte, que ela aborda muito isso. Então, vamos que vamos que tá só começando, né, bebezinha? Só começando. O que tem mudado? Você tem percebido de lá pra cá que você veio, do Um Papo Mil Grau? O que tem mudado no pessoal que te acompanha? As dores permanecem as mesmas, as pessoas que te procuram, os casos, né? Porque eu sei que tem o seu trabalho lá, que eu vejo que é muito interessante, e é diferente de muitas pessoas. Você lê o caso, vamos dizer assim, da pessoa, né? E dá uma resposta. O que tem te chamado mais atenção ali, por enquanto, até o momento? Veja, a maior parte das pessoas está em situações afetivas equivocadas. E aí vamos abrir várias chaves, por vários motivos. Por exemplo, mulheres que aguentam o que eu chamo, né, que as minhas seguidoras conhecem de alecrim dourado. O alecrim dourado, né, ele é mentiroso, é manipulador, entendeu? Ele vive traindo e tal, mas ele se acha, porque ele é alecrim dourado que nasceu no campo pra ser semeado, certo? Então o que acontece? Você vê mulher dando palco pra homem que não presta, e que não vale a pena .com.br. Isso tá cheio. Aí nós temos também, aí é uma questão, a dependência, pessoas que são dependentes emocionalmente e dependentes financeiras. Porque nem sempre uma pessoa dependente emocional é dependente financeira. Mas eu tenho batido muito na tecla de que, veja, a gente não pode virar refém financeiro de uma pessoa. Por mais que pareça ser cômodo. Pode parecer ser cômodo você ter alguém que dê pra você, sei lá, o apoio financeiro, pode parecer ser cômodo, mas isto é terrível sob todos os pontos de vista. Veja bem, você pode ser dependente financeira de uma pessoa, gente boa, que bacana. Mas essa pessoa pode morrer, olha que tadinho, morreu, era uma graça. Ou, é uma graça, mas você apaixonou por outra pessoa? É uma graça, mas não deu certo? Mas morreu. Mas ficou doente? Ou seja, vocês vejam quantas nuances existem só pra pessoa prestar. Agora vem o que não presta. O que não presta, então, né? Então, o que acaba acontecendo? Você depender financeiramente de alguém passa a ser mais uma forma de você estar vinculada àquilo que você não deveria. Outra coisa, filho. Filho não é presente. Anota aí. Filho não é presente pra macho nenhum. Então, o que acontece? Vejo mulheres, por exemplo, que estão casadas, que, sei lá, que se separaram com dois filhos. Aí vão lá e conhecem o outro alecrim e falam, ah, ele queria ter um filho, eu vou dar um filho pra ele. Mas como dar um filho, cara? Se você tem um filho, você sabe quanto custa ter um filho, né? O pacote de prauda tá na tua cabeça já o valor, né? Só pra nascer, não é mais que um carro. É, não tem. É desse padrão. Então, assim, veja. Aí você vê, assim, pessoas tendo filhos de forma inadequada, entendeu? Eu também, filho não é pra dar de presente pra ninguém. Não é pra amarrar ninguém, porque não vai amarrar também. Então, essas questões vão se desdobrando, sabe? Então, nas questões que eu mais recebo, sabe? E isso, a pessoa, você já recebeu mensagem sobre eu achei que tendo um filho com ele eu ia conseguir segurar ele? Mas tá cheio. Tá cheio. E eu dei um filho pra ele, e isso, assim, a gente vê muitas vezes. E o cabra safado consegue trair a mulher quando ela tá grávida ainda, entendeu? Tipo assim, pra completar. E muitas pessoas, tá? Pessoas que estão no resguardo ainda, que estão lá na maternidade, o cara não aparece, e coisas desse estilo. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado também em entregar a nossa vida na mão de uma pessoa. Então, você sabe que isso...